Fala, galera! Meus amigos professores, tudo bem? Hoje eu vou ensinar mais um passo no nosso ambiente do Google Classroom, que vocês já estão habituados. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, aí embaixo do vídeo, nesse retângulo vermelho, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dá like no vídeo, compartilhe com seus colegas professores, para que a gente possa difundir essa metodologia de ensino aí que eu acredito para cada. É o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma pergunta no ambiente Google Classroom, uma pergunta de múltipla escolha ou dissertativa, tanto faz, e vamos lá. Então, eu estou aqui nas minhas turmas, vou clicar na Turma Teste, no ambiente que vocês estão sumados, que é o mural, eu vou aqui no mais, que vocês também já viram, já usamos aqui, inclusive, o Criar Tarefa, agora nós vamos utilizar o Criar Pergunta. Clica aqui, novamente aqui você pode marcar só para a sua turma, para essa turma, para todos os estudantes, ou selecionar estudante, vocês já sabem isso, a pergunta você pode digitar, ou simplesmente pode copiar e colar, eu já deixei uma pergunta aqui selecionada, eu já deixei uma pergunta aqui selecionada, essa aqui, essa é o curso de física, tá, gente, mais uma vez, o canal já é da física, porque eu sou um professor de física, então eu vou pegar uma pesquisa de física. Colei, posso colocar alguma impressão, ou não. Vou criar um novo tópico, novo tópico, com pergunta. Aqui eu vou escolher se é uma resposta curta, onde o estudante vai escrever, ou múltipla escolha, no caso meu, vai ser uma múltipla escolha. Eu escolhi aqui uma data de entrega, mas não coloquei hora, não é obrigatório. Se é uma pergunta de múltipla escolha, eu tenho que colocar as opções. Quem já está habituado ao formulário do Google, vai ver que é bem parecido, muito bom mesmo. Aqui tem a opção, os alunos podem ver o resumo da turma. Eu normalmente desmarco essa opção, para que o estudante que vai marcar, vamos supor, uma turma de 40, 20 já fizeram, e aí você vai ver a tendência da resposta, e aí pode ser que o estudante marque a resposta pela tendência da turma. Então, normalmente eu desmarco essa opção. E aqui você pode acrescentar aquelas mesmas coisas, ok? Aqui você pode programar, igual a gente já viu, ou perguntar diretamente. Eu vou perguntar, vai chegar essa pergunta aí para os estudantes da turma. Beleza? É isso hoje, bem rapidinho, compartilhe com seus amigos. Um abraço, tchau!